MÚSICA MÚSICA Exce o deputado FBI, Robéis Brasso Esse aqui é meu deputado Federal 2025 Não queria hoje Agradecer E a vocês Estamos apoiando o Rio de Janeiro pelos compromissos Pela cidade de Morro Pela cidade de Marcos E principalmente pelo Estado do Alô Só para reivindicar O compromisso está assumido E como prova Da importância Do teu apoio Eu quero avisar o público em geral Aquilo que eu ouvi Antes de ontem Lá em São Luís Para dizer que esses compromissos Assumidos Terão como testemunha O próximo governador do Maré O Flávio Dino Porque ele já disse que virá Para o lado da campanha Do Edivan Aqui na cidade de Timão E aí Edivan Eu só tenho uma cara Eu sou mesmo na campanha E fora da campanha O que eu falo no discurso Pode ser cobrado depois Porque eu estou emprestando A minha juventude Dos meus 30 anos de idade E o meu futuro político Por isso Que eu não posso assumir um compromisso E descumprir Se não amanhã Eu não posso pisar os pés E aí Edivan Então eu deixo A minha coragem De ser líder da oposição A minha história de batalha Até agora E da minha família E principalmente O meu futuro Nas tuas mãos E nas mãos dos teus amigos O compromisso está assumido Muito obrigado Meia 5 Meia 5 Peia 5 Rubem Junior Deputado Federal Abraão 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 Abraão